Oi pessoal, aqui é a professora Simone Leutério e hoje eu estou aqui no canal do Mega Armarinho para gravar para vocês a videoaula dessa meia de cano curto com tabela de tamanhos. E eu gostaria de convidar também você que está assistindo o vídeo e ainda não se inscreveu no canal do Mega Armarinho, se inscreva para receber todas as novidades que rolam por aqui. Bem, e agora eu vou falar para vocês tanto a tabela de tamanhos quanto a lista de materiais. Para fazer o nosso par de meia, eu vou usar um novelo da lã Amiga da Ciclo. Ela vem em novelos com 100 gramas. Na aula eu usei a cor lilás, mas você tem na Amiga uma tabela de cores bem variada e você pode fazer aí tanto nos tons lisos quanto nos mesclados. A agulha para crochê, eu vou usar a agulha número 5. E tanto a agulha quanto as lãs, você encontra aqui, ó, nesse link aqui que eu vou deixar pra vocês aqui em cima no vídeo, que é a loja Mega Armarinho, onde você encontra os materiais variados pra trabalhar as suas peças. Aproveite também pra conferir as novidades, as promoções e as possibilidades de frete grátis. Bem, pessoal, agora vamos conferir a tabela de tamanhos e depois dar início à nossa aula. Essa meia que nós vamos confeccionar, eu fiz no tamanho 36, 37, a da aula. E agora eu vou começar a falar o tamanho pra vocês desde a 32 até a número 40. O que muda são a... É aqui a quantidade de carreiras que vamos fazer do começo até a parte do calcanhar. O resto você pode trabalhar tudo igual. Então, vamos lá. No tamanho 32, 33, nós vamos trabalhar da primeira até chegar na base do calcanhar, oito carreiras. No tamanho 34, 35, nós vamos trabalhar lá da primeira até chegar à nona carreira. No tamanho 36, 37, que é o tamanho aqui da aula, nós vamos contar lá da primeira até chegar no calcanhar, onze carreiras. Depois, no tamanho 38, 39 e até o 40, nós vamos trabalhar aqui da primeira até a décima segunda carreira. Então, com essa quantidade de carreiras que você muda aqui no início, o resto você pode seguir tudo igual. Não precisa ter mudanças, porque como a lã, ela cede, então, ela vai se ajustar certinho ao seu pé. Bem, agora, então, nós já podemos dar início à nossa aula. Eu inicio fazendo quatro correntinhas ou o anel mágico. Então, fiz aqui no meu caso as quatro, fecho na primeira das quatro com um ponto baixíssimo. Então, fiquei com essa argolinha inicial. Subo três correntes, que eu conto como o primeiro ponto. E vou trabalhar aqui mais nove pontos altos, ficando no total com dez pontos altos na primeira carreira. Finalizei os dez pontos, conto uma, duas, três correntinhas e fecho com um ponto baixíssimo. Agora, pra cada um dos dez pontos que fizemos, nós vamos colocar dois pontos altos juntos no mesmo ponto da carreira de base. Então, eu volto aqui nesse primeiro, já fiz as três correntinhas que eu conto como um ponto, fiz mais um, então, ficamos com dois. Vou no próximo ponto e também trabalho dois pontos altos juntos no mesmo ponto da carreira de base. Próximo, novamente, dois pontos altos juntos no mesmo ponto da carreira de base. Ficando no total, ao finalizar essa segunda carreira, com vinte pontos altos. Dois pra cada um dos dez da carreira de base. Finalizada a segunda carreira, temos no total os vinte pontos altos. Agora, nós não faremos mais aumento. Nós vamos seguir com esse mesmo ponto. Fazendo, ó, nós temos os dois pontos altos juntos no mesmo ponto. Então, eu vou trabalhar aqui, ó, entre os dois, dois pontos altos. Venho lá no próximo bloquinho, sem fazer correntinhas, eu tenho novamente os dois juntos. Entre os dois, eu faço dois juntos. Então, quando eu termino a carreira, eu já passo a agulha ali entre os dois primeiros. Puxo a laçada, fecho e faço mais duas correntinhas. E vou trabalhar aqui mais um ponto alto. Então, eu fiquei entre os dois juntos da carreira de base com mais dois pontos altos. A seguir, nós temos novamente dois pontos altos juntos, um bloquinho. Então, eu venho entre os dois e trabalho dois pontos altos. Notem que eu não faço correntinhas pra passar pro próximo bloquinho e nem entre os dois pontos. A seguir, temos novamente os dois juntos e eu trabalho dois pontos altos juntos entre os dois da carreira de base. Então, nós teremos ao longo da carreira também vinte pontos altos. Ou seja, dez bloquinhos. Aqui, eles já ficam mais separadinhos. Ó, um bloquinho, dois bloquinhos, três bloquinhos, quatro bloquinhos e assim por diante. E aqui, eu vou trabalhar até completar 11 carreiras no total. Onde eu volto com essa base das 11 carreiras finalizadas, pra que possamos ir pra parte do calcanhar. Bem, já caminhei e finalizei, então, as carreirinhas da base. Agora, nós vamos pro calcanhar. Nós temos dez bloquinhos com dois pontos altos cada. Então, a metade da nossa carreira são cinco bloquinhos. Então, eu já inicio aqui passando a agulha dentro do primeiro e iniciando essa carreira como eu já fiz em todas as outras. Então, venho, fiz o meu primeiro bloco, venho no próximo, faço o próximo bloquinho... E trabalho até completar os cinco blocos, ou seja, metade da minha carreira. Então, temos três, quatro e cinco bloquinhos. Fiz os cinco bloquinhos, tenho a metade da carreira. Viro o meu trabalho e vou começar aqui a próxima carreira. Passo a agulha dentro do primeiro bloquinho, fecho as duas laçadas, faço mais duas correntes. E eu vou trabalhar aqui por quatro carreiras. Carreiras de vai e vem. Finalizei a segunda carreira e agora eu viro novamente o meu trabalho. Volto trabalhando os cinco blocos, finalizando a terceira, volto novamente a carreira trabalhando os cinco blocos. Então, ficaremos com quatro carreiras no total. Carreiras de vai e vem, vai e vem. Quando eu completar as quatro, nós vamos unir fechando o calcanhar aqui, depois costurando e já indo pra parte do cano da nossa meia. Finalizei as quatro carreiras, agora eu dobro e prendo aqui, onde eu fiz o último bloco, eu prendo com um ponto baixíssimo no primeiro bloco da carreira. Essa parte aqui do calcanhar, depois nós costuramos. Aqui nós temos a lateral das quatro carreiras que seguimos com o calcanhar. Então, em cada lateral dessa, agora eu vou passar a agulha, fecho as duas laçadas, subo mais duas correntinhas, conto como o primeiro ponto. Volto na mesma carreira e faço mais um ponto alto, então, fiquei com dois altos. Venho ali na carreira seguinte e novamente faço dois pontos altos. Na próxima, a mesma coisa, dois pontos altos. Então, estamos caminhando por toda a meia com esse mesmo ponto fazendo os bloquinhos com dois pontos altos. Então, quando eu chego aqui na quarta carreira, eu já percorri a parte do calcanhar. E agora, nós temos aqui a parte da frente do pé, ó. Então, o que eu vou fazer? Se eu pular direto lá no próximo bloquinho, então, olha só, vai ficar esse espaço aqui. E eu não quero que ela fique com esse furinho. Então, eu venho... O último ponto do bloco aqui, do último bloco, lá na quarta carreira. Uma, duas, três, quatro. O quarto bloquinho, eu não finalizo o ponto alto. Eu venho aqui, ó, nesse bloco que nós não iríamos pegar, nós já iríamos lá pro próximo, faço também a metade de um ponto alto. E aí, sim, eu venho lá no bloco que nós vamos trabalhar. Passo a agulha dentro do bloquinho, entre os dois pontos do bloco, e faço a metade do ponto alto. Quando eu fico com as quatro laçadinhas, aí sim, eu pego todas de uma vez só. Volto nesse mesmo bloco pra fazer o outro ponto. Então, olha só como ele fechou e não fiquei, então, com aquele espaço que não é legal ficar na meia, né, é bom, bem fechadinha. E aí, venho trabalhando. Quando eu chegar ali, no último bloco aqui na parte de cima do pé, eu vou ter que fazer a mesma coisa pra seguir na lateral. Então, venho caminhando, fazendo os bloquinhos aqui na parte de cima, e aqui eu já cheguei no último bloquinho, ó, já vou ter que seguir ali pra lateral do outro lado. Então, esse último ponto eu não termino. Venho naquele bloco que eu não pegaria, onde eu comecei o calcanhar, eu faço metade de um ponto alto. E lá na primeira carreira lateral das quatro, e também faço a metade de um ponto alto. Ficando com as quatro laçadas, eu pego as quatro de uma vez só. Aqui eu já tenho o primeiro ponto da carreira, faço mais um pra completar o bloquinho de dois. e sigo fazendo dois pontos altos, na próxima carreira também dois pontos altos, e na próxima carreira também dois pontos altos. Vamos finalizar a carreira contando uma, duas, três, na terceira correntinha, fechando com baixíssimo. Então, aqui nós já temos, ó, a primeira carreirinha do cano da meia. Ó, eu vou pegar a minha aqui que já está pronta. Então, eu trabalhei aqui depois de fazer a carreira de nivelamento, que é essa primeira carreira. Então, eu fiz uma, a primeira que nós já fizemos ali, duas e três. Depois das três carreiras, eu trabalhei uma, duas, três de barra, do pontinho barra. Então, três nos bloquinhos e três no barra. Aqui, então, nós vamos seguir normalmente fazendo mais duas carreiras de bloco, pra depois voltarmos trabalhando a barrinha e costurando o calcanhar. Finalizei as três carreiras de bloquinho, agora a primeira carreirinha da barra, eu trabalho fazendo um ponto alto pra cada. Ou seja, nós não vamos mais passar a agulha por dentro dos dois pontos do bloco, e sim, trabalhar ponto alto sobre ponto alto. Até circular toda a carreira. Depois dessa carreira, eu volto pra começar a barra, fazendo mais duas carreirinhas. Finalizei a carreira em ponto alto, agora nós vamos começar os pontos em relevo montando a barra. Então, eu passo a agulha por trás do primeiro ponto da carreira, puxo as duas laçadas, prendo as duas de uma única vez, e faço duas correntinhas. Aqui nós já temos o nosso primeiro ponto alto em relevo, trabalhado pela frente do trabalho. O próximo, nós vamos trabalhar também em relevo, na parte de trás da carreira. Próximo, parte da frente. Sempre esticando bem a laçada, pra aparecer o desenho do ponto. Próximo, parte de trás. Próximo, parte da frente. E assim, nós trabalhamos por toda a carreira. Aqui, então, nós já temos duas carreirinhas. A carreira em ponto alto, e a primeira carreirinha da barra. Duas carreiras já do acabamento. Nós faremos três. Então, olha só, onde eu tinha ponto alto nessa segunda carreira, que é a carreirinha que eu estou trabalhando, eu vou fazer ponto alto em relevo pela frente. E onde eu tinha ponto alto em relevo por trás, nós faremos ponto alto em relevo por trás na terceira carreira. Uma em alto, duas em barra, três carreiras no total no acabamento. Eu vou finalizar as três aqui, e volto pra costura do calcanhar. Finalizadas as três carreirinhas do ponto barra, eu já cortei o meu fio. Então, aqui eu vou arrematar. Puxo pro direito, puxo pro lado avesso, passo por uma laçada do ponto, faço uma nova laçada. Passo por dentro, vou passando aqui agora o fio por dentro de vários pontinhos, até arrematar bem. Bem, depois eu termino de passar aqui, e agora nós vamos pra costura do calcanhar. Eu cortei aqui um pedacinho de fio, mais ou menos uns 25, 30 centímetros, só pra ele não ficar muito pequenininho, pra gente poder fazer a costura. Então, eu tenho a abertura aqui, e eu vou passar aqui, ó, logo acima, no primeiro, os dois primeiros pontinhos, ó, de um lado e do outro da carreira. Passo o fio por dentro, e aqui nós vamos dar uma amarradinha. Depois desse fiozinho aqui, eu puxo pro lado avesso, e a gente arremata da mesma forma que nós fizemos com o fiozinho final aqui que terminamos a barra. E aqui nós podemos costurar com agulha de tapeçaria ou com agulha de crochê mesmo. Com agulha de crochê, eu passo por dentro das duas carreiras, puxo o fio, passo por dentro de uma, outra, puxo o fio. Trabalhando até chegar aqui no último pontinho, onde nós passamos por dentro da laçada, puxo pro lado avesso, o fiozinho que sobrou, e arremato lá por dentro, igual nós fizemos com o primeiro fiozinho. E olha lá, temos o calcanhar já costuradinho, não fica relevo, essa costura fica bem bacana. Bem, pessoal, e dessa forma, nós finalizamos a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado, e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!